Olá, é sempre um prazer estar falando com você a respeito de assuntos de interesse da população geral. Venha cada vez mais participar conosco desse que é o direito em sua casa. Através do jornal O Popular, estamos aqui sempre com um grande profissional para tratar de assuntos de interesse geral. E hoje, mais uma vez, para falar de uma situação que chama a atenção de muitos, que é um assunto sempre recorrente, que é a questão da locação. Tanto a locação residencial como a comercial. E trouxemos novamente um professor na área do direito, o professor Adriano Barbosa. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, abrilhantando esse programa, trazendo aí essas informações para a população em geral, que tem dúvida a respeito da questão da locação. Aqui, rapidamente, eu não vou me estender muito, porque o currículo do professor é bastante tenso, mas eu vou tentar resumir aqui para dizer que é mestre em processo civil pela Universidade Federal do Paraná. Ele é graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem três especializações em direito processual civil, direito civil, direito empresarial, vários artigos publicados. É professor no Unidom Bosco, sócio da Gonzales Barbosa Advogados, professor de processo civil. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, dizer que vem abrilhantar esse programa aqui, a sua presença e as informações que certamente serão bastante pertinentes ao tema de locação. Muito obrigado, professor. Obrigado, doutor de César. É sempre uma satisfação poder conversar com um amigo e também com esse pessoal todo que nos assiste nesse momento aqui, trazendo esclarecimentos pertinentes do nosso dia a dia. Ainda mais num assunto que sempre chama atenção, que envolve milhares, milhões de pessoas por esse país e que sempre geram dúvidas, que é a questão da locação. Eu já vou direto ao assunto, professor. Eu gostaria que tecesse alguns comentários a respeito tanto da locação residencial como comercial e aqueles primeiros cuidados que a pessoa deve ter para realizar, para firmar um contrato, e o contrato sempre formalizado, sempre por escrito, para que não hajam problemas futuros. Eu acho que o primeiro ponto é não ter pressa para alocar um imóvel. Antes de assinar qualquer contrato, antes de formalizar o interesse pela locação, é importante que o futuro locatário procure visitar o imóvel, talvez em horários diferentes, inclusive, para verificar a vizinhança, verificar a questão dos modais de transporte, ônibus, enfim, se é um local acessível, questões de proximidade com o mercado, enfim, de uma forma geral, ver se aquele imóvel de fato atende à necessidade daquele locador residencial ou daquele locador comercial. Se for, por exemplo, um local de condomínio, ler previamente o regimento interno, analisar a convenção de condomínio, questões simples, como, por exemplo, se permite ou não permite cachorro, gato, às vezes a pessoa só se dá conta de que não pode ter um cachorro depois que já assinou o contrato de locação, e aí, enfim, há uma série de situações que vão trazer prejuízo para o locatário. Então, resumindo, visite o imóvel, não tenha pressa, verifique se ele atende às suas necessidades, verifique se o local, se for uma locação comercial, admite alvará de funcionamento para a atividade que vai ser desenvolvida. A questão da acessibilidade é fundamental, enfim, verificar se está próximo do local, de locais de interesse, como trabalho, escola, mercados, etc. Obviamente, buscar um contrato escrito de locação, a locação verbal, ela tende a ser uma situação que pode gerar conflitos depois, porque o tempo é cruel. Conforme os meses vão se passando, é natural que algumas coisas que foram combinadas acabem ficando esquecidas. Então, o contrato escrito é uma fonte de segurança, tanto para o locador quanto para o locatário. Outra situação importante, que muitas vezes as pessoas acabam não se dando conta, e acabam não fazendo, às vezes, porque acham que pode ficar um pouco caro, mas que é fundamental, sobretudo em locações comerciais, que é averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel. Isso serve também para locações residenciais. E qual a vantagem de fazer essa averbação? A vantagem é que esse contrato, na hipótese de haver a venda do imóvel por parte do locador, vai ter que ser respeitado depois pelo futuro comprador. Então, é uma garantia, sobretudo para aqueles empresários que muitas vezes fazem um investimento para alugar o imóvel, para desenvolver o seu negócio, e precisam de um tempo mínimo para ter de volta o capital investido e ter a lucratividade. E se no meio do caminho for surpreendido pela venda do imóvel e ter que desocupar o imóvel porque o novo proprietário não tem interesse na continuidade da locação, isso pode trazer um prejuízo considerável. Outra coisa, analise o prazo do contrato de locação, verifique se o prazo que está sendo concedido ali, de fato, é um prazo que lhe traz o mínimo de segurança, tanto na locação residencial quanto na locação comercial. Sobretudo o empresário, é preciso que ele faça uma análise de que se o tempo de contrato é suficiente para lhe garantir o retorno daquilo que ele está investindo. Eu vou até aproveitar, desculpa de interromper, professor, mas essa questão de prazo, existe um prazo mínimo de locação, seja comercial, seja residencial? Sim, os contratos de locação residencial, eles podem ser firmados com um prazo igual ou inferior a 30 meses, ou por um prazo igual ou superior a 30 meses. A diferença de um e de outro se dá na possibilidade ou não da existência da chamada denúncia vazia. O que é a denúncia vazia? A possibilidade do locatário, do locador, desfazer o contrato independentemente de qualquer motivação. A locação comercial, o prazo é convencionado pelas partes e vencido esse prazo, que pode ser, enfim, não há um prazo mínimo, um prazo máximo, é vencido esse prazo, ele se prorroga por prazo indeterminado. E, prorrogando-se para o prazo indeterminado, ele admite a denúncia vazia, o que pode ser um grande problema para o locador. Então, por exemplo, faz um contrato de locação de um ano. Passado esse um ano, ele já passa a vigiar para o prazo indeterminado. E aí, a qualquer momento, com um prazo de 30 dias, o locador pode desfazer o contrato de locação e aí o locatário tem que desocupar o imóvel antes do prazo que ele tinha programado, enfim, para ter ali a sua lucratividade. E também lembrando que a questão da locação comercial, o prazo, ele é fundamental, porque, para que o locatário tenha direito à renovação do contrato de locação, um dos requisitos é que ele esteja, pelo menos, há cinco anos no imóvel locado, ou a soma dos contratos escritos, inclusive de locatários anteriores, mas que estivessem desenvolvendo o mesmo negócio, atinge há cinco anos. Então, isso é fundamental, é importantíssimo que verifique isso. E aí, só voltando um pouquinho, doutor César, ainda em relação aos cuidados mínimos necessários, é importante que verifique as garantias. É natural que o locador exija uma garantia e o locatário também tem que estar preparado para dar a garantia, que pode ser um fiador, essa fiança pode ser pessoal, um fiador idôneo, que tenha patrimônio para garantir eventual inadimplemento ou descumprimento de obrigações, pode ser uma fiança bancária, pode ser a calção, lembrando que a calção, quando em dinheiro, ela não pode ultrapassar três meses do valor do aluguel, e ela vai ficar depositada em uma conta conjunta, no nome do locador ou locatário, sendo remunerada ali pela remuneração própria dos bancos, ou pança, e depois, se não for necessária a sua utilização, ela é devolvida ao final para o locatário. E também pode ser uma calção em bens móveis, isso também é possível. E lembrando que o contrato nunca pode ter mais de uma garantia. E outra coisa, tendo garantia, não é dado ao locador cobrar antecipadamente os alugueres. O locador só pode cobrar antecipadamente os alugueres quando não há garantia. Então, o locatário paga para ficar o mês inteiro. E quando há garantia, não. Ele fica para depois pagar o valor do aluguel referente àqueles 30 dias. Essa cobrança, muitas vezes, dos alugueis de forma adiantada, quando não há a figura do fiador ou alguma outra garantia, existe um número de alugueres que pode ser antecipado. Eu digo isso legalmente falando, por exemplo, se antecipa seis meses para que não haja necessariamente a presença do fiador ou mesmo de alguma outra garantia. Existe essa situação? Não, isso não é permitido. Só existe uma modalidade de locação, que é a locação por temporada, que é de no máximo três meses, em que pode o locador cobrar antecipadamente os três meses de aluguel. E aí tem uma peculiaridade, porque esta locação para temporada, que é comum, por exemplo, em aluguéis para passar na praia, é um tempo lá, não se aluga por três meses, a característica é que, se vencidos os 90 dias, os três meses, o locatário permanecer no imóvel por mais 30 dias, sem oposição, a locação se prorroga por prazo indeterminado. E aí, enfim, ela passa a ter as características de uma locação residencial normal, por assim dizer. mas somente na locação para temporada e esses três meses de aluguel é que podem ser cobrados antecipadamente. Nas outras locações, repetindo, havendo garantias, não se pode cobrar antecipadamente. Não havendo garantias, aí sim o locador pode cobrar o mês antecipado. Nunca dois, três ou quatro, enfim, meses de maneira antecipada. Uma outra situação, quando se passa o contrato por tempo indeterminado, o locador, ele pode estar requerendo esse imóvel a qualquer tempo e qual seria o prazo do locatário para ser retirado do imóvel? Tá, nós temos uma diferença aí entre a locação comercial e a locação residencial. Na locação comercial, quando o contrato está por prazo indeterminado, o locador tem o direito de fazer aquela denúncia vazia que eu comentei há pouco. O que é a denúncia vazia? Não precisa de motivação nenhuma. O locador simplesmente notifica o locatário dando a ele um prazo de 30 dias para a desocupação. Então, esse é o prazo para que ele saia de lá. Não saindo, ele está sujeito a uma ação de despejo, enfim, com todas as implicações legais que isso pode levar. Na locação residencial, com menos de 30 meses, em se prorrogando o contrato por prazo indeterminado, cabe a denúncia vazia por parte do locador. Se for um contrato igual ou superior a 30 meses, a denúncia vazia já não é permitida e o imóvel só pode ser retomado pelo locador nas hipóteses de inadimplemento do aluguel, nas hipóteses de descumprimento de uma regra contratual ou da própria lei de locações, nas hipóteses de retomada do imóvel para uso próprio do locador dele ou de cônjuge ou de algum ascendente ou descendente que não tenha um imóvel para residir. Também para obras que necessitem ser realizadas e que não possam ser feitas com a presença do locatário. Também na hipótese de demolição do imóvel, mas que represente um acréscimo de pelo menos 20% em relação ao imóvel que vai ser demolido. Então já fica mais difícil para o locador quando a locação residencial tem mais de 30 meses retomar o imóvel. Por isso que normalmente inclusive as imobiliárias fazem contratos de locação residencial com prazo inferior a 30 meses. Porque se se prorrogar cabe a denúncia vazia. Aproveitando esse gancho, a questão da ação renovatória. Como é que fica nessa situação aí de locador vira justamente requerer novamente o imóvel? A ação renovatória não cabe nos contratos de locação residencial. Cabe somente nos contratos de locação comercial. Para que isso aconteça, o locatário, ele precisa ter no mínimo três anos de exercício daquela atividade empresária, que ele está ali exercendo no local. A soma dos contratos ou o contrato de locação tem que ter um prazo mínimo de cinco anos para que seja possível pleitear a renovação. Na hipótese dela ser negada pelo locador é sempre interessante antes que se tente conversar com o locador e chegar a um consenso sem a necessidade de uma ação judicial. Mas se isso não for possível, esse é o caminho. E além disso, existe um prazo para que o locatário pleiteie judicialmente a renovação. Que é de um ano a seis meses no máximo antes do final da locação. Então, se a locação termina no mês de dezembro, ele vai ter até o mês de junho no máximo para ingressar com a ação renovatória. Se ele fizer isso depois dos seis meses que faltam para o final do contrato, aí ele já perdeu o direito à renovação e terá que desocupar o imóvel na sequência. Outro assunto que chama muito a atenção é justamente as ações de despejo. Em que situações? Seria só pelo fato de não estar sendo pago o aluguel e existem algumas outras formas de dar em sejo a essa ação de despejo? Sim, é uma excelente pergunta. O principal motivo que há em relação às ações de despejo é o não pagamento dos alugueles. Lembrando que o locatário não tem só a obrigação de pagar o aluguel, ele tem a obrigação muitas vezes estipulada em contrato de também pagar os acessórios da locação, impostos que venham a recair sobre o imóvel, eventuais, enfim, outras situações que possam gerar algum ônus financeiro. Além disso, o locatário tem que respeitar as disposições do contrato, as regras do contrato e também tem que respeitar a lei de locações. Então, por exemplo, vamos imaginar que o locatário esteja residindo num condomínio em que a convenção ou o regimento interno proíbam a existência de cachorro e esse locatário tenha cachorro. Isso começa a gerar ali uma situação de multas e de conflitos de vizinhança. Isso é um motivo, por exemplo, que pode levar o locador a pedir a desocupação do imóvel por meio de uma ação de despejo. Então, resumindo, tanto infrações legais por violação da lei de locações quanto infrações contratuais desrespeito a qualquer regra do contrato e o próprio inadimplemento pode levar a ação de despejo. Também uma outra situação que eu me lembro agora que me ocorre é nas hipóteses em que o contrato já está vigendo por prazo indeterminado em que o fiador pede a desoneração. O fiador pode, via de regra, o fiador é responsável pelas obrigações em conjunto com o locatário de forma solidária até o término do contrato de locação, até a efetiva desocupação do imóvel, melhor dizendo. Então se o contrato é por prazo determinado três anos, ele passa a vigir por prazo indeterminado, o fiador permanece responsável até a entrega das chaves. Porém, quando o contrato está no período de indeterminado, é dado ao fiador o direito de se desonerar da fiança, ele pode notificar o locador e o locatário de que ele não quer mais ser fiador. Então a partir dessa notificação ele ainda fica responsável por 120 dias pelas obrigações eventualmente não cumpridas pelo locatário. Mas, findo esse prazo, o locador pode exigir do locatário um novo fiador e esse novo fiador não sendo apresentado ou não sendo um fiador idôneo, isso é um fiador que não tenha patrimônio para responder, o locador também pode pedir o despejo do locatário por falta de garantias. É muito importante essa colocação porque aqueles que acabam sendo fiadores acreditam que isso tem um tempo certo dentro do contrato. e justamente nessa sua colocação de que o contrato muitas vezes por tempo determinado que acaba se transformando num contrato por tempo indeterminado ele continua sendo fiador. Ele necessita notificar o locador de que não mais tanto o locador como o próprio locatário. O ideal seria isso. E há uma outra situação. o fiador às vezes não se dá conta de que o imóvel que ele reside que é chamado bem de família nesse caso responde. Normalmente as pessoas com razão sabem isso já é algo de consenso entre todos que o bem de família ele é empenhorável aquele imóvel em que você reside. Entretanto uma das exceções a chamada empenhorabilidade do bem de família é justamente o inadimplemento do aluguel sendo o fiador chamado a responder por isso. Então ele pode ficar sem o próprio imóvel em que ele reside na hipótese das obrigações locatárias não serem cumpridas. Essa é uma dica importantíssima. Sim. Porque muitas vezes é o amigo que empresta ali o seu nome falando em uma linguagem bem popular justamente para ser esse fiador e acaba se complicando lá na frente. Então é interessante estar sempre controlando essa situação e já partindo aí para o final infelizmente porque é uma matéria que nós poderíamos estar durante muito mais tempo discutindo mas com certeza virá outras vezes aqui para que nós possamos conversar mas no caso justamente das ações de despejo como é que funciona a questão da purgação da mora? Certo. Nas hipóteses de ações de despejo sejam elas comerciais ou residenciais por falta de pagamento é direito do locatário purgar a mora. O que significa purgar a mora? É ele ir lá em juízo e depositar o valor que está em aberto de alugueres mais as custas processuais mais os honorários advocatícios e empurgando a mora ou seja depositando aquele valor devido ele tem o direito de continuar no imóvel sem que haja o despejo. Então é um direito ao qual o locador inclusive não pode se recusar desde que o depósito seja feito abrangendo os valores todos que eu disse as custas honorários do advogado do locador e os valores do aluguel e acessórios que eventualmente estejam em aberto. Muito esclarecedor aquilo que colocou certamente vai chegar a milhares de pessoas que sempre tem acesso ao jornal popular eu quero assim agradecer muito a sua presença dizer que veio a brilhantar aí o programa certamente ajudará a muitas pessoas e vou até lhe convidar para que deixe aqui telefone do seu escritório e-mail porque certamente vão surgir muito mais dúvidas a respeito da questão da locação e para que essas pessoas possam lhe procurar e tirar maiores dúvidas. Eu agradeço é importante sempre que se procure um advogado doutor de César eu acho que isso é fundamental a advocacia ela tem que ser mais consultiva antes que o problema apareça do que propriamente depois que o problema já apareceu às vezes nós como advogados ficamos limitados em relação a algumas situações então procure sempre um advogado para quem quiser entrar em contato o telefone do meu escritório é o 30 24 03 89 o e-mail é fácil é adriano arroba adrianoadvogado ponto com ponto br fico à disposição mais uma vez eu quero te agradecer muito foi uma honra recebê-lo aqui as portas estão abertas como eu disse certamente vão surgir muito mais perguntas questionamentos e gostaria de poder contar com a sua presença muito obrigado eu que agradeço e esse é o programa Direito em Sua Casa o programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar venha cada vez mais participar conosco é sempre uma honra poder levar o direito à sua casa para dentro do seu lar 니